Deus mandou Jesus! Vamos lá! Este mundo está no escuro e Deus mandou a sua luz Este mundo está no escuro e Deus mandou a sua luz Mandou a sua luz Essa luz era seu filho e o nome dele era Jesus Essa luz era seu filho e o nome dele era Jesus Seu nome era Jesus Seu nome era Jesus E quem se faz pessoa, serena e boa como Jesus E quem se faz irmão e ajuda o outro a levar a cruz E quem reparte o pão e repete o gesto de malas Ei, 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 também se torna luz Ei, 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 também se torna luz Este mundo está no escuro e Deus mandou a sua luz Este mundo está no escuro e Deus mandou a sua luz Ei, 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 mandou a sua luz Ei, 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 mandou a sua luz Essa luz era seu filho e o nome dele era Jesus Essa luz era seu filho e o nome dele era Jesus Ei, 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 seu nome era Jesus Ei, 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 seu nome era Jesus E quem por mais que a vida me diga não, ele te esquecia E quem compreendeu a ressurreição vai dizendo assim O meu Senhor morreu, mas ressuscitou e nos libertou Ei, 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 Jesus nos libertou Ei, 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 Jesus nos libertou Este mundo está no escuro e Deus mandou a sua luz Este mundo está no escuro e Deus mandou a sua luz Ei, 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 mandou a sua luz Ei, 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 mandou a sua luz Essa luz era seu filho e o nome dele era Jesus Essa luz era seu filho e o nome dele era Jesus Ei, 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 seu nome era Jesus Ei, 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 seu nome era Jesus Seu nome era Jesus